Fala pessoal que segue o Compras Paraguai, tá tudo bem por aí? Estamos de volta nessa loja que é maravilhosa. Mais uma semana com mais um vídeo com lançamento pra você com ela, aqui a Leti, a especialista aqui da Nissei. Gente, Leti, mostra pra galera o que a gente vai mostrar hoje. Olha aqui ó, Mi 10T Pro, lançamento da Xiaomi aqui no canal do YouTube. Então para o que você tá fazendo, já dá o seu like, senão você esquece, beleza? Eu sou o Lucas Matias, com a Leti, direto da Nissei. Depois da vinheta tem as informações, vem com a gente! Rodovia, tá galera? Leti, obrigado, tá? Vamos falar desse celular, ele é top demais, né? Ele é top demais, é um dos mais novos lançamentos da Xiaomi. Ele já tem tecnologia 5G, gente. Além disso, ele tem uma câmera incrível que já já vamos estar mostrando pra vocês. Isso mesmo! 108 megapixels! 108 megapixels de câmera, gente, é outro mundo. Ele tem uma bateria que vai durar também o dia inteiro pra você fazer o que você quiser. Eu já falei de tecnologia 5G, mas eu vou repetir de novo, né? Porque 5G é completamente novo, é fora desse mundo. Depois vamos ver o que eu posso falar. Ele tem um vídeo de 8K, uma resolução de 8K. Geralmente os celulares normais eu ia dizer, os top já tem 4K, esse tem 8K. Esse tem 8K, né? E deixa eu te pedir, Leti. É pedir demais pra gente abrir ele ou podemos fazer? Claro que nós vamos fazer um unboxing aqui com o pessoal do Compras. Então mora, galera! Vamos abrir ele! Vamos abrir ele! Tchau! 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 Leti, você pode mostrar a câmera dele pra gente, por favor? Claro que eu posso. Além de 108 megapixels, ele tem um zoom incrível, viu? Vamos ver até lá longe do setor de teste. E depois podemos também ver um ultra-angular pra você poder entrar na foto com todos os seus amigos ou todos os seus familiares. E, gente, tá genial! E a câmera de selfie também, que é muito boa. Olha só, gente. E a bateria, Leti, que a galera sempre pergunta, dá pra rodar liso o dia inteiro, bem tranquilo? Claro que sim! Ele tem 5.000 mAh de bateria, você pode usar o dia inteiro. E, ó, deixa eu mostrar a tela pra vocês. Ela tem uma tela de 144 Hz, uma taxa de atualização de 144 Hz. Então, na hora de jogar, olha o fluido que ele é. Na hora de jogar, vai ser outro nível a experiência que vocês vão ter. E aí eu vou perguntar pra você, Leti. A diferença de preços, o dólar segue alto, a gente falou nesses dias, né? Isso mesmo. Brasil e Paraguai. Você pode falar pra gente quanto é que tá aqui no Paraguai? O dólar segue alto, mas o preço aqui no Paraguai é bom mesmo assim, tá bom, gente? Tá aproximadamente 5.500 reais no Brasil. E aqui no Paraguai, aqui na Nissei, tá 3.200, então olha o lucro. E, além disso, vocês têm o Nissei Upgrade, que eu não sei se eles já ficaram sabendo, mas aproveitem e daí vai ser um desconto maior ainda. Gente, são mais ou menos 2.300 reais de diferença, pelo que a Leti passou, do Brasil para o Paraguai. Você pode explicar pra gente o que é o Nissei Upgrade? Vamos aproveitar aqui, Leti, por favor. Vamos aproveitar e explicar um pouquinho. É só você trazer o seu celular antigo aqui na nossa loja, tanto na Cidade de Leste como na Assunção. Você traz o celular, nós avaliaremos, daí nós passamos um preço que você pode utilizar ele como parte do pagamento. Temos uma tabela certinho com todos os preços, modelos que vocês quiserem ver. É só entrar na nossa página que vocês vão achar, tá bom? Que massa! E aí você escolhe seu celular novo, pode ser o Nideste Pro, e você paga a diferença e acabou, prontinho. Que legal, gente! Mais uma opção, então você viu, né? Além da diferença de preços que é considerável, como eu falei e a Leti citou, 2.300 reais mais ou menos, você pode estar com o seu celular o que quiser. Mesmo estando com a tela quebrada, vale, Leti? Claro que sim! Só se for o modelo da Samsung. Se você quiser esse Xiaomi aqui, o Mi DST, ele vai ter que estar 100% funcional ou com pequenos defeitos. Perfeito, Leti, muito obrigado, espero que você tenha curtido. A gente abriu aqui, você sabe, né? A gente põe você aqui, a gente pede para abrir o celular e mostrar as funcionalidades, Leti. Eu te agradeço pela sua visita e espero que todos vocês, pessoal do Compras Paraguai, venham para a nossa loja conhecer o Mi DST Pro. Leti, obrigado! Tá, pede o likezinho aí, pede! Gente, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, dá o likezinho, comenta também, me falem o que vocês acharam do celular e não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, Facebook, onde vocês quiserem como Compras Paraguai e Nisseio Oficial. Tá aparecendo aqui, gente, um grande abraço, Leti, muito obrigado. Comenta também, aproveita que a gente tá aqui batendo esse papo, comenta que produto você quer ver aqui no nosso canal, comenta que lugares do Paraguai você quer ver, porque esse é o objetivo, esse é o canal oficial do seu Compras Paraguai. Eu sou o Lucas Matias, essa é a Leti, direto aqui da Nissei, mais um vídeo pra você, um grande abraço, até semana que vem, lançamento, hein, valeu! Tchau! 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 Tchau!